Oi, gente! Tudo bem? A Pietra tá aqui pra falar sobre a voltas aula dela, né? Meu primeiro dia de aula. Como foi seu primeiro dia de aula, Fieta? Meu primeiro dia de aula foi normal. Fala, não me diga! Foi tipo, normal. Eu acordei cedo, ainda não tinha visto a minha sala, tinha me arrumado, tomado café da manhã e ido pra escola. Aí eu tive que ir um pouco mais cedo, por causa que eu ainda não tinha visto a minha sala. Eu tive que ir lá onde eu queria ter a minha sala. Vi que a sala eu caí, eu tô da escola desde o primeiro ano, nunca mudei de escola. É verdade. Que eu vou por oitava agora. Que eu estou na oitava agora. E aí, eu fui pra sala que eu tinha caído e eu vi que não tinha ninguém do ano passado de amiga. Oh, my God! Tinha gente que eu já fui amiga, tipo, do quinto ano e tal, só que eu não falava mais com essas pessoas. E eu tava explicando pra Pietra, gente, que assim, na minha época, era assim, eu sou uma pessoa que eu faço amizade muito rápido, assim. E tipo, duradouro. Então, quando eu ia passar pra outra sala, eu tinha novas amizades. E juntava com a amizade do ano passado, então eu ficava cheia de amigos. A Pietra, ah, não! Por isso que você tem que falar sempre com todo mundo. Uma vez eu tava passando com ela, ela falou, mãe, aquela menina, já estudei com ela. A menina passa olhando pra um lado e ela olhando pro outro. Falei, gente, filha, seja educada. Fala, oi, tudo bem? Sempre fala com a pessoa, gente. Sempre. Você foi amiga dela aqui, vai ser depois. Às vezes não é a amizade a minha melhor amiga, mas assim, é minha conhecida, entendeu? Aí, aí tinha pai de um pessoal que eu já tinha estudado no quinto ano. E todas, não todas, uma amiga minha caiu na minha sala, só que ela tá viajando. É. Entendeu? Aí, aí já não dá, né? Aí minha outra mãe caiu em outra sala, minha outra mãe caiu em outra sala. E como você ficou lá, o seu comportamento na sala de aula, todo mundo que você não conhece, como que foi? Aí eu fiquei na minha. Não, mas você não tentou fazer amizade? Eu não, eu tenho uma vergonha. Filha, gente, pelo amor de Deus, tem que falar. Oi, tudo bem? Meu nome é Pietra, entendeu? E tem que falar com as pessoas. E aí? Ser educada, tudo bem? Tá. Ah, tá vendo, gente? Mas não é que eu fiquei sozinha. Eu tô dando um conselho aí, ó. Vocês estão vendo que eu faço. Eu já tinha uma amizade antes. Ah. Porque ela é tipo você, ela fala com todo mundo, é a Maria, né? Só que do resto eu fiquei sozinha. Aí, no intervalo que eu fiquei com as outras amigas que caíram em outra sala, entendeu? E as meninas saíram, na outra sala saíram, gente do ano passado? Elas falaram? Não saiu, gente do ano passado. Oh, gente. É só jogar a minha filha pra uma sala. Filha, é vitória. Você vai ter mais amigas, entendeu? E, gente, fica a dica. Quando vocês mudarem de sala, vocês... Não esquece a pessoa que você ficou na primeira série. Oi, gente, tudo bem? A Pietra não fala. Não é porque ela é metida. É porque ela tem vergonha. Mas eu falo com ela, não. Tem que falar oi, tudo bem? Isso aqui não é vergonha, é educação, né? Aí, ó, gente. Eu tô dando conselho de amiga pra ela, entendeu? Porque eu sou a mãe dela e sou amiga. Então, gente, uma dica que eu dou. Fale com as suas amigas do ano retrasado, do primeiro ano, do segundo, do terceiro. Sempre fala um oi. Oi, tudo bem? Bom dia. Boa tarde. Tá vendo? Não aprende. A mãe dá conselho, mas é assim, né? Ser mãe é difícil, tá? Mais uma boa volta às aulas pra vocês. Tudo de bom, né? E vamos fazer outro vídeo daqui a uns três meses falando sobre esse assunto pra ver como que a Pietra tá com as amizades com essas pessoas dessa sala nova. Eu quero ver aqui, contar pra vocês se ela tá, se ela ficou amiga dessas pessoas. Entendeu? Que a partir de amanhã, né, ela vai falar oi, tudo bem, pras pessoas da sala agora. Entendeu? Olha, chata. Gente, ela é chata, meu Deus. Escuta o conselho de mãe. Escuta o conselho de mãe. Então é isso, gente. Um beijo. Deixem no comentário aí como foi o primeiro dia de aula de vocês. Se caiu amigos do ano passado. Gente, se você já tá com outras amizades, deixa nos comentários aí, tá bom? Beijo e aproveita, segue a gente nas outras redes sociais que vai tá passando aqui, tá bom? Beijo. E aproveita e se inscreve no canal, tá? Tá, gente? Inscreve aí. Tchau. Tchau. Tchau.